E na aventura de hoje nós vamos fazer a evolução Super Mega Blaster da Momido Pop Playtime Galera, se você tá curioso pra ver como que ela vai ficar super evoluída, assiste o vídeo até o final porque você não vai se arrepender Bora lá! Eu vou ficar grande igual eu! Não, você tá coito! Eu já sei, olha o que eu achei! Mamãe, mamãe, por favor! Garoto, presta atenção na mamãe, a sua mãe tá passando mal e eu preciso evoluir! O que eu vou fazer pra conseguir evoluir? A senhora pode fugir assim, ó! Ajuda pro meu amigo, meu Homem-Aranha e pedir um like pra galera que isso ajuda a mamãe muito! Muito, então faz isso, olha aqui! O Homem-Aranha pode continuar e evoluir? Isso, agora pede like pra essa câmera aqui, ó! Bem aqui! Essa câmera aqui? Olha aqui, vocês tem que deixar o like porque senão eu não vou conseguir evoluir e eu estou me sentindo muito mal! Agora eu vou passar um telefonema pro meu amigo Homem-Aranha e pedir a lanha e você vai evoluir, seu Homem-Bisgói! É, o caldo vai engrossar pro lado da Momi e eu acho que ela vai se tornar uma princesa super poderosa aqui no mundo do GTA V! Isso vai ser incrível e fenomenal! Tô muito ansioso, já vai deixando o seu like, assiste o vídeo até o final! Ai, minha filha! O que é que tá acontecendo por aqui? Mami! Chega aí, Homem-Aranha! Malditos Poppy Playtimes! Ô, meu filho! Ô, meu filho falou que você pode me ajudar, o meu... Homem-Aranha! Malditos Poppy Playtimes! Eu vou arrancar a cabeça de você! Eu ia falar, tava com uma vozinha otária! Olha só, bebê Hung-Wang! O seu pai é o meu maior arco inimigo! Ele é mais vilão do que o Vernon! E eu odeio você e sua família! E você, Homem-Aranha! Você não pode acabar com ele! Toma, Homem-Aranha! Pera aí, pera aí! Eu preciso da sua ajuda! Vem aqui, o meu filho falou que você pode me ajudar! Essa daí é Electro! Homem-Aranha! Homem-Aranha! Olha aqui! Olha a câmera aqui! Olha a câmera! Cala a boca! Eu nunca vou ajudar vilões! Nunca! Toma! Ai, eu acabei de mandar um vídeo no teu WhatsApp e o seu bebê está preso! Hã? Pia, você fez isso? Aham! Eu chantageiei esse otário, mamãe! Não acredito! Deixa eu ver o vídeo! Deixa eu ver o vídeo aí! Deixa eu ver o vídeo se meu filho vai realmente pedir socorro! Ai, bebê! Bebê, bebê, bebê! Me ajude, papai! Agora você vai ter que ajudar minha mamãe! Você é um marginalzinho mesmo, bebê Ranguog! Olha o que você fez com meu filho! Tá bom, mami! Já que eu não tenho opção, o que você quer que eu faça? Evoluir em ciclo de vida! Isso, eu preciso evoluir! Eu quero que você me evolua! Mais uma vez! Seu filho vai morrer, seu otário! Mais uma vez, copiando os vídeos do Scorpion Gamer! Até onde esse YouTube vai parar? Olha só, mami! E eu posso te ajudar nessa! Mas... E não! Ele nem fez esse, né, Rang? Não! Ele fez nada do Rang! Ah, é verdade! Tá bom, Scorpion! Então não tem problema! Tá! Agora, ô mami! Você quer se tornar como? gigante e feroz e poderosa? Aham! Eu quero muito! E você vai ter que fazer agora, pai! Você vira! Mas com esses seus bracinhos de graveto, eu acho que você vai ter que malhar é muito! Não, não achei que ela! Vai! Ai, 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 machistas! Tá! Entrem no meu carro que eu vou levar vocês para um lugar muito incrível! Onde tem um amigo meu chamado Pato Marcelo Rossi! Ele tem todos os antídotos necessários para a gente fazer a evolução! Eu vou te dar! Tchau! Uhul! Tchau, bebê! Hug! Ah, toma! Aí, batemos no carro, mas vamos lá! É, eu acho que isso vai ser um pouco doidão! Bora ver o que o Pato tem a nos oferecer! Ai, beleza, mami! Estamos chegando aqui no lugar onde o Pato está fazendo o seu novo investimento em donuts! Hã? O que que houve? Vamos lá! Olá? Então? Sabrina! Isso, Sabrina! Tô mandando mensagem pra você do investimento novo! Loginha de donuts do vovô Américo! Oi, seu Pato! Pato, como é que você tá? Eu, minha aranha! E eu estou um pouco com um pelo apenas dentro da minha boca! Penas dentro da boca? Ah, isso é muito ruim quando isso acontece, né, seu Pato? Quem que é essa Olivia Palito aqui? Quem que é você? Essa daqui é a Momi! Ela é muito querido comigo! Sim, ela às vezes dá uma engasgada! Mas olha só, seu Pato, nós vamos... Ela demora, mas pega no tranco! Sim, ela demora... Ô, seu Pato, nós viemos pedir sua ajuda, porque ela tá muito fraquinha e ela quer evoluir pra se tornar mais poderosa! É isso aí! Eu preciso de ajuda! Vocês vão me ajudar ou não, hein? Eu já sei o que eu vou fazer! Vou te levar para o grandão e vou fazer uma... Uma... Coletar... Coletar o sangue dele e botar o sangue... Sai da minha frente da minha loja! Nossa, que grosso! Que isso? Malditos patolinos! Olha só! Vou pegar então o sangue do Hulk e botarem nela! Tá bom, pode... Injeta logo essa radiação gama nessa Olivia Palito aí, vamos ver se ela vai melhorar, Pato! Pera aí! Eu vou ter que buscar! Ai, meu Deus, Pato! Injeta logo! Pode confiar! Vai com ele, Olivia Palito! Pode ir! Pode ir! Entra aí, Olivia! Vamos lá! Pera aí! Ah, eu não consigo entrar nesse carro! O que eu faço? Nossa! Pronto, pronto! Vai, Pato! Vai, Pato! Pera aí! Pronto! Vamos lá na Shimpica, né? Tchau! Tchau, pessoal! Ai, ai! Uhul! Tamo chegando! Tamo chegando! Tamo chegando! E ali! Que 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 é? Aí! É o Hulk! Uuuh! Hulk! Eu preciso do teu... Do teu sangue, rapaz! Mas eu preciso me ajudar, senhor! Eu preciso evoluir! Para a minha versão mais foda-se! Hulk esmaga! Ele tá foda-se! Eu não vou ter que correr entre eles! Vem que grandalhão! Toda vez que eu caio, treme e faz barulho, João! Ai! Ai! Isso! Super piso! Eu já peguei o sangue dele! Agora ele vai embora! Volta aqui! Não! Não! Meu sangue! Não! Meu sangue! Ah! Agora eu vou aplicar em você, garota! E você vai ficar grandona! Ei, deixa eu ver! Cuidado! Ele tem que ser devagarinho! Tá! Sai daqui, grana! Sai de pé de mim! Pronto! Devagarzinho! Aí não vai doer não, né? Não! Não vai doer não! Toma! Ai! Calma! Não! Sai daqui! Eu vou acabar com você com o meu valor aí, hein? Agora! Vem que 3, 2, 1 e... 1 e... Uhul! Deu certo! Deu certo! Olha o tamanho! Uau! Que demais! Você ficou gigantesca, garota! Agora você não vai mais... Não! Para de bater no Hulk, garota! Quer saber? Eu vou dar um fora daqui! Antes que você destrua a cidade! Olha o tamanho dela! Tá frio! Eu vou te atropelar, porque ainda dá! Ah! Ah! Toma! Vem aqui! Eu vou pegar o Hulk! Olha o tamanho dela! É uma amostra de abiraca! Volta aqui, amostra! Ah! Pronto! Agora você vai invocar o teu poder supremo! Que eu vou dar aqui! Ih! Caiu! Agora que é hora de invocar o poder supremo! Chibolei! Chibolei! Poder supremo! Te dei! Nossa! Agora eu vou acabar com toda essa cidade! Cadê o Homem-Aranha? Eu tô aqui em cima! No prédio! Ai, caramba! Toma aqui! Nossa, ela é muito maluca! Toma, explosão! Vou pular! Ah! Eu vou te pegar, maluca! Nossa, ela tá explodindo tudo! Toma! Seu pato! O que deu de errado nessa poção? Ih! Eu acabei botando fogo demais! Eu vou embora daqui! Nossa! Ela se tornou a mais poderosa do mundo! Que doideira! Galera, eu espero que vocês tenham se divertido assistindo esse vídeo! Foi muito louco! Aqui nós verificamos o poder máximo da Mami Pop Playtime! Até a próxima e tchau!